A finalidade de uma causa de verificação é primeiramente a verdade. A finalidade de uma causa de verificação é primeiramente a verdade. A finalidade de uma causa de verificação é primeiramente a verdade. Sempre ela vinha pra casa, almoçava com a gente aqui, aí pedia pra fazer bolinha, minha mãe fazia com as bolinhas de chuva, né? E ela comia, a mãe ainda arrumava quando ela tava de fora, minha mãe arrumava a vasilhinha, ela levava. Na outra semana ela vinha, toda sexta-feira ela vinha. E ia embora no domingo à noite. Aí ela falou assim, mãe, eu vou lá na vovó. Ela falou assim, não vai almoçar lá não, com o almoço tá quase pronto. Mas ela almoçava com a minha mãe. Enquanto ela não comia aqui em casa, ela não ia embora. Sou Maria Lúcia da Silva, moro aqui em Babacena há 76 anos. E eu morava com meus pais, meus pais faleciam. E eu moro aqui com Deus, Nossa Senhora e meus santinhos. Tem santinho pra todo lado, eu sou bem protegida. Eu vou ver primeiro, primeiro eu tenho que provar pra ver, né? Se tá quente. Tem pão, tem bolo, tem biscoito, deixa eu ver se tá quente. Prova aqui, Maria Cláudia. Vê se tá quente. Tá quente? Tá quentinho? Tá ou não tá? Tá. Então não precisa esquentar não. Eu sou igual a Isabel Cristina, a gente é muito vergonhada. A xícara aqui. Pronto. Pronto. Vou pegar um pão de sal, vou pegar um pão doce. Ah, caramba. Esse telefone meu é um problema. Vou à missa todos os dias, graças a Deus, não perco uma missa. Nossa Senhora, ela não saia aqui da minha casa. Ela chegava da aula, a primeira casa que ela vinha aqui em casa. Ela chegava do colégio, uma colada, ela dava aula pra dois deficientes. E depois ainda ia pro escritório ajudar o pai do pai dela, a escritório de contabilidade. Nós somos uma família bem unida, né? E com a Isabel Cristina, eu tive a oportunidade maior porque eu trabalhei com o pai dela. E o escritório do pai dela era dentro da casa dele. E a gente tinha essa proximidade com a minha irmã e com ela também, porque ela estudava e à tarde ficava em casa. A família nossa, desde os avós, eles foram muitos dedicados à Igreja Católica. São muitas pessoas de muita fé. Miguel, você tá acompanhando o Tietchan aí? Tô, tô acompanhando. Acompanhando o Tietchan. Comer um churrasquinho. Falou que você é turco. Não, tô comendo churrasco. Que turco, que eu sou libanês. É. Primeiramente, eu sou aqui para um motivo muito importante, para Arquidiocese, para Barbacena, mas, sobretudo, porque represento o ator da causa. Eu acompanhei toda a fase romana da causa. E, eclesiasticamente, no sentido de uma causa de beatificação, se chama o postulador. E acontece isso, se cria um tribunal, é uma comissão histórica, no início desse inquérito, para pesquisar, recolher todas as provas sobre o candidato, falamos isso. Nesse caso, eu sou para o martírio. Meus pais, né, eu vou dizer deles, eles são pessoas que dedicavam. Minha mãe era uma pessoa que frequentava a igreja diariamente. Então, os ensinamentos dos meus pais, para nós, em termos de fé, foi excelente. Minha mãe 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 Minha tale Minha mãe que ela foi residir com seu irmão neste apartamento, ela recebeu um rapaz que queria consertar o guarda-roupa do seu apartamento. Ela já achou estranho o modo como esse rapaz, na primeira visita, ele a olhava, sabe? E ela chegou a comentar isso com algumas colegas. Ela já se sentiu incomodada. E o seu irmão, Paulo Roberto, ficou muito impressionado porque ele tinha segurança que ela não abriria a porta para ninguém que ela não conhecesse. Ela abriu a porta porque aquele rapaz já esteve lá uma vez. E ele voltou já com o mal intencionado. E aí 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 Desde o momento em que ele tentou assediá-la, ela demonstrou resistência. De modo que ela foi derrubada com uma cadeirada. Essa cadeira é uma cadeira que ela recebeu de presente quando ela completou seus três aninhos. E foi com essa cadeira que ele deu um golpe, que a derrubou. E daí por diante ela tentou resistir ao máximo possível. E como ele não conseguiu o seu objetivo, ele então começou a agredi-la também com 13 facadas. E recebi um telefonema de um colega meu da Sociedade São Vicente de Paulo, que estava me procurando. E aí, de imediato, nós juntamos um grupo da família e fomos a juiz de fora. E lá eles me pediram, juntamente com alguns membros da Sociedade São Vicente de Paulo, que eles souberam de imediato e tomaram iniciativa. Juntamente com eles, eu fui, a pedido de algum deles, para ir lá para o UML para reconhecer o corpo da Zabakutina. Porque o pai não tinha a mínima condição de fazer isso. Me deram um jornal, eu não sabia. Aí falaram assim, olha, aconteceu um fato trágico com uma menina, ex-aluna de Barbacena. Aí eu perguntei, mas quem que é? Aí me deram o jornal. Eu simplesmente falei assim, tal vida, tal morte. Aceitei naquela hora e só falei assim, meu Deus, seja glorificado na pessoa dela, porque ela já foi. Quando chegou, nós abriu o caixão, eu não aguentava mais ver sangue, não. Chamei a funerária e falei com o moço, traz uma agulha, porque onde a menina tomou facada, está sangrando. Aí ele trouxe, costurou tudo, trouxe os paladrapos, colou. Aí tornou limpar o caixão todinho com algodão, saiu aquele monte de sangue. Estava tudo ensanguentado. A roupa, as flores, tudo. Então, quer dizer, eu passei por tudo isso, nem parece que eu vi tudo aquilo. É uma dor que a gente sente, né? Isabel Cristina nasceu em 1962, em Barbacena. Foi estudar em Juiz de Fora em 82, querendo fazer medicina pediátrica para ajudar crianças carentes. Em 1º de setembro daquele ano, foi vítima de tentativa de estupro. Como resistiu aos ataques do agressor, Isabel Cristina foi atingida com uma cadeirada na cabeça e morta com 15 facadas. Naquela ocasião, até me perguntava, mas por qual motivo beatificar essa jovem? Simplesmente porque ela foi vítima de uma violência que a levou à morte por causa de uma tentativa de estupro. Bom, fazia essa pergunta, mas sem conhecer a história dela. Bom, fazia essa pergunta, mas sem conhecer a história dela. Bom, fazia essa pergunta, mas sem conhecer a história dela. Bom, fazia essa pergunta, mas sem conhecer a história dela. Isabel Cristina foi arrancada praticamente desse mundo por um assassinato. E depois desse evento, desse acontecimento trágico em Juiz de Fora, é que então esse padre Geraldo Sifani diz, não, mas espera, aí deve ter alguma coisa a mais. Porque ele, digamos assim, confiava efetivamente e nesta versão, né, de que foi, que se tratava verdadeiramente de um martírio. Ela foi vítima de um agressor que sentiu tanta raiva, tanto ódio por ela resistir bravamente até o fim. E ele coloca, ela resistindo a tentativa do assédio sexual até o fim, fez com que o agressor também, por ódio, a resistência dela, movida pelos valores da fé. Porque ela sempre dizia, é preciso resistir ao mal, custe o que custar. E aí o laudo pericial constatou também que ela de fato morreu virgem. Eu sempre vi assim, mas por que que essa menina é assim? Ela vai pra capela, ela concentra no que ela tá fazendo. A gente ia fazer oração, oração da manhã com a escola, ela também ia, assim, a postura dela era uma postura, assim, que chamava atenção, porque ela era centrada em Deus. Nós iam na missa, de manhã, seis horas, lá no São José, na quarta-feira, e aí eu, ela, o pai dela e a mãe dela, entendeu? A gente ia à missa lá. Então, aonde ela ficou muito com fé em Deus, São José, todos os santos, né? Ela tinha muita fé. Aí, quando ela vinha um santo, ela ficava assim, jogando beijo, sabe? Ela adorava santo. Ela gostava de ficar aqui em casa, porque tinha muitos santos. Sempre nós tivemos muitos santos na parede. Ela era muito caridosa e muito católica, sabe? Ela ia nas conferências, então, ela fazia coleta, assim, ela não frequentava muito, porque ela estudava, né? Mas ela ia, ajudava, dos vicentinos, ela visitava as pessoas, assim, as necessitadas, né? Ela era muito boa. Ah, e tem a Isabel Cristina aqui, ó. Ela tava com 12 anos aqui. Se tivesse dinheiro, ela tinha a foto, tava regandava. Ah, Miguel, eu vou te falar, minha vida foi difícil. Nossa Senhora, o que eu passei com a morte da Cristina, só Deus sabe. Ela não saía daqui, não, Miguel. Ela chegava ali no muro e falava assim... A casa que ela ainda morreu, só que modificou tudo. Mas eu mostrei pra vocês, ela sentada lá, não foi? Isso, é. Então, ela falou pra mim, assim, ô, tia, faz os bolinhos da vovó. Aí, chegar, a primeira coisa que ela fazia, parava no portão e me gritava. Ô, tia, eu tô lá, vou lá ver que eles velhos rabugentam. Você faz os bolinhos da vovó, aí eu fazia um tabuleiro de bolinho. Aí, ela vinha de tarde, tomava café comigo, ainda levava bolinho ainda. Ela morreu defendendo a sua integridade humana e a sua dignidade como mulher e um valor evangélico, que é a castidade. E aí, então, na Diocese, no caso aqui, na Diocese Mariana, começamos a fazer o trabalho. E aí, o trabalho de recolher mais dados, de conversar com pessoas, fazer pesquisa. E aí, se descobrem muitas coisas. Coisas que nunca se sabia, que a pessoa não falava. Objetos, escritos, não é? Que a pessoa tinha. Quando se chega nisso, então, se pede a Santa Sé, se pede a Roma. O dicastério para a causa dos santos. A autorização para começar o processo. Essa primeira fase é recolher tudo isso. Depois que termina, se leva em Roma. Bem, o postulador, que para ele, vai em Roma. E começa uma fase romana, se chama. Se analisa o nível jurídico do inquérito, de Ocesano. Depois, se compõe um aposício, que seria um resumo das atas do inquérito. E depois, essa aposício é analisada por peritos teólogos nomeados, sigilosos, que a Congreação dos Santos, ou o dicastério das Causas dos Santos, nomeam. E depois, essa aposício é analisada por peritos teólogos. Tive um rapaz, ele estava andando na cadeira de rodas. Ela ia todo dia na casa dele, dar aula para ele. E no dia das provas, o pai dela vinha de carro ali, descia de carro ali na Rolagoso, pegava o menino, levava no grupo e ia fazer prova. E ele tirou de prova. Ela ia nos asilos, ela visitava os velhinhos. Ela rezava terço com eles. Ela ia nos hospitais. Ali nós vamos encontrar o refeitório. Esse local aqui é um local em que tem a marca de Isabel. Porque foi aqui que ela ajudava a cuidar. A bênção toda é que aqui ela ajudava a cuidar. Foi alguém que cuidou de quem precisava de cuidado certo na hora certa. E a gente percebia Isabel aqui com as outras suas colegas. Mas ela se distinguia, servindo os pobres, limpando-lhes a boca, segurando no braço, dando comida para as crianças, tomando conta para não engasgar com a bala. Então, graças a Deus, ela marcou esse espaço aqui pela caridade. As cadeiras de roda para entrar, ela empurrava as cadeiras para dentro, mas com todas as outras colegas que ajudavam também. Mas a gente via assim, com que carinho que ela punha aquela cadeira aqui dentro. Ela não estava empurrando uma pessoa qualquer, ou um objeto. Ela estava empurrando pela espiritualidade dela, Jesus Cristo na pessoa daqueles pobres que vinham e frequentavam aqui no seu templo. Isso eu vi várias vezes. E eu pensava, mas que isso? Como que hoje... Porque naquela época a gente achava que era moderno, né? Como que hoje uma pessoa dessa, né? Que a gente vê uma menina tão delicada, assim, fina, no trato, a mãe dela muito fina, então ela criou-se uma menina fina. Como é que pode uma coisa assim? Mas ela, com as meninas mais pobres do colégio, com aquelas que ajudavam na distribuição, ela se destacava pela delicadeza com os pobres. Desde sete anos com ela, na mesma sábado. Essa menina, vamos ver o que, para fazer debate aqui no achão. Pois é, e eu, a Lina, hein? Oh, ela foi do tempo dela. Ela foi do tempo, ela era muito amiga. Cleusa, linda da Cleusa. Era a turma de amigas dela. Nós formamos juntos. E eu estou falando para a mãe que uma coisa característica da Cristina, é que ela era muito humilde, muito simples. Os pais dela pagavam o colégio para ela. Mas todo início de ano, ela vinha aqui para pedir a irmã para botar ela na turma das internas, que era a nossa. As internas eram pobreza absoluta, né? Mas a gente estudava com força, né? E todo ano, religiosamente, a mãe dela vinha no início do ano pedir para a superiora para botar a Cristina no meio da turma das internas. Ela nunca aceitou estudar no meio das meninas da riqueza. Era só. Ali tem uma grutinha onde Isabel rezava todo dia aos pés do nosso Ad Lourdes. Ela chegava com essas amigas dela, que nós já tivemos conhecimento, e a gente ficava olhando assim a piedade dela, rezando ali na grutinha do nosso Ad Lourdes. E é o mesmo local onde a gente passava para chegar lá na sala do serviço dos pobres da irmã Zoé Machaba. Então, aqui nós vamos encontrar, chegando bem perto, vocês podem ver ali, local de oração. Várias vezes, ela estava rezando aqui nessa gruta. É a gruta de Lourdes, que foi feita pelas ex-alunas, mas que elas vinham, recreio por aqui mesmo, e rezavam nessa gruta todo dia. Essas árvores, isso tudo é do tempo dela, porque estavam menores, mais frágeis. Aqui nós vamos ver Nossa Senhora de Lourdes. A gente percebe a devoção à Nossa Senhora dela desde criança. Então, ela chegava assim aqui com toda a humildade, com todo o carinho, e ajoelhava, às vezes ajoelhava aqui mesmo, para rezar diante do nosso Ad Lourdes, né? O normal era todo mundo disperso, né? Você está rezando, o povo está assim. Não, ela tinha uma concentração centrada em Deus e Nossa Senhora. Tanto assim que depois que ela passou para o segundo grau, já no final da oitava série, ela colocou um anelzinho de Nossa Senhora no dedo. Foi a última coisa que tiraram da mão dela depois de morto, foi esse anelzinho que ela colocou na sua juventude, assim, para dizer assim, eu confio em Nossa Senhora. Era um tercinho. Depois disso, esse seu parecer é afirmativo, continua com um parecer mais alto dos cardeais e bispos. A pesquisa da verdade não é simples. Então, você vai analisar tudo o que você tenta de pegar. A exigência é muito, muito alta. Eles, depois, se é afirmativo o parecer deles, falam e entregam o Papa. E o que representa eles é o prefeito, o cardeal de Castelo das Causas do Santo. E fala, olha, aqui foi todo afirmativo. E o único juiz, voltando a palavra de processo, o único juiz, na verdade, é o Papa. E ele, depois que fala, se pode declarar, autoriza o prefeito a publicar o decreto sobre o martírio, como foi nesse caso. Quando se fala assim, Isabel, mártir da pureza. A pureza acompanhou Isabel, porque a pureza é a pureza de coração. Então, a pureza veio exatamente dessa inteira integração dela com Jesus Cristo no outro. Ela sempre construiu um mundo, não um mundo grande, mas nesse mundo pequeno, ela plantou a semente para ele se tornar grande. É interessante essa antídese na vida dela. Do pequeno, ela fez o grande. Essas virtudes da fé, dela acreditar em Deus, essa esperança de que vale a pena lutar por um amor, eu acho que isso que fez com que ela tivesse a fortaleza de lutar do jeito que ela lutou. Então, eu considero que esse martírio dela tenha sido a cerejinha do bolo. Entendeu? A santidade dela não está só no martírio de sangue, mas é o resultado de uma vida de entrega ao outro. Então, ela soube amar. Ieri a Barbacena, em Brasile, é stata beatificada Isabel Cristina Amrad Campos. Esta jovem é stata uccisa nel 1982, a 20 anos, Em Juiz de Fora, ela nasceu para a eternidade. que para nós, católicos, de modo especial, a morte não é o fim. E quando a pessoa morre, ela nasce para Deus. Ou seja, ela continua a sua peregrinação, e só que numa outra realidade. Alegre testemunha da caridade evangélica para com os enfermos, a qual, por amor de Cristo, até a infusão do sangue, defendeu sua virgindade e dignidade, seja invocada de agora em diante, com o nome de Beata, e possa ser celebrada no dia 1º de setembro, dia em que ela nasceu para o céu. Ser santo não quer dizer fazer milagre. Ser santo é viver de acordo com o que Jesus propõe para cada um de nós. Isso é prova de amor. Ninguém dá maior prova de amor do que aquele que é capaz de dar a vida pela pessoa amada. O que Jesus propõe Olá! Eu quero agradecer a todos que assistiram ao nosso original, especialmente a Arquidiocese de Mariana, que confiou em nós para contar a incrível história da Beata Isabel Cristina. A vida dessa jovem mártir brasileira nos convida a refletir sobre o real significado da santidade. Nós fizemos algo inédito. É a primeira vez que estamos contando a história de um santo no ano de sua beatificação. Isso é um feito inédito que nunca aconteceu antes e que só foi possível graças aos nossos assinantes. Esperamos que a sua história tenha inspirado você a encontrar propósito em sua vida. Agora, eu quero convidar você para fazer parte de uma missão grandiosa e nos ajudar a contar mais histórias que iluminam como essa que você acabou de assistir. Hoje, a Lumine é a única plataforma que tem coragem de fazer um filme igual a esse. Pense por um segundo em tudo que você assiste todos os dias. Esses conteúdos acrescentam algo de valor ou simplesmente distraem você do que importa? Provavelmente a resposta não é boa, mas não se culpe. Sabemos como é difícil encontrar um lugar seguro com conteúdos interessantes que aproximam você do que é bom, belo e verdadeiro. A Lumine existe para mudar isso, para levar até você a beleza que tanto falamos, a bondade que tanto desejamos e a verdade que tanto precisamos. É assim com as histórias que contamos e que ainda vamos contar. Uma a uma, elas influenciam nossa visão de mundo, inspiram nossas vidas e nos lembram da beleza que pode ser encontrada em cada canto. Porém, muito mais do que palavras, nós precisamos de ação. Juntos e apenas juntos poderemos construir uma nova cultura que dure para sempre. E vamos fazer isso contando mais histórias que iluminam. Nos próximos meses, vamos lançar três novos originais. O primeiro deles será acompanhado pelo professor Luiz Henrique em uma viagem na Alemanha para explorar a vida e as ideias de Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto que encontrou significado em meio ao sofrimento. Vamos apresentar a primeira cinebiografia do psicólogo Viktor Frankl cobrindo toda a sua vida. O filme também conta com entrevistas internacionais. Além disso, somos os primeiros a fazer um documentário internacional sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, com cenas capturadas na França e nos Estados Unidos e que foi realizado em colaboração com o padre Paulo Ricardo. O documentário contará com entrevistas internacionais e apresentará um retrato inédito na vida da santa, que é uma das maiores da história da igreja. Além dessas produções, nós iremos apresentar uma nova série inédita com a direção de Juliano Cazarré. A série é uma investigação sobre o fenômeno da santidade no Brasil, onde procuramos descobrir os traços e vivências dos santos brasileiros. Tudo isso é incrível, não é mesmo? A nossa missão é fazer essas histórias chegarem na casa de milhões de brasileiros. E para alcançarmos esse objetivo, precisamos de uma pessoa. Você. Nossos assinantes são os heróis que tornam tudo isso possível. E pode ser que você pense que ajudar a criar e divulgar esses filmes seja algo complicado e caro. Mas acreditamos que todos devem ter a oportunidade de participar. Por isso, temos uma oferta especial para que todos, sem exceção, possam entrar conosco nessa missão. A partir de agora, você pode nos ajudar a realizar esses filmes e fazer parte da Lumine por apenas 86 centavos por dia. Ao se inscrever agora, você vai nos ajudar a contar mais histórias como essas, ter acesso aos nossos melhores planos e a todo o catálogo com centenas de filmes inéditos, temporadas de séries únicas, sucessos do cinema, programas infantis seguros, originais da Lumine e muito mais. Além do acesso à Smart TV, celular, computador, para assistir onde e quando quiser. Clique no link da descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code e assine a Lumine agora. Estamos aqui para criar histórias que iluminam. E uma a uma, vamos contá-las para o mundo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto